Oi Lobinhas, Lobinhas, só por falar em gosto Eu pedi os dois vídeos do canal Então, eu construí um robô e adotei duas crianças É assim que foi os dois vídeos E... Não sei o que falar Então, vamos com o vídeo E... Não sei... Não sei o que foi o vídeo É isso aí O que foi? Tchau Deixa eu ver Tchau, tchau.